Fala seus ninhos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Você deve estar estranhando, você nunca me viu assim, metade da tela, metade da tela um vídeo. Mas hoje eu estou aqui para a gente descobrir os maiores hackers de Roblox. Você já usou o hack em Roblox? Me conta aqui. Conta, comenta aí se você já usou o hack em Roblox. Vou ligar para o teu pai e vou contar, viu seu cabeçudo. Não pode, não pode! Mas vamos assistir aqui. Os maiores hackers de todo o Roblox. O último é um dos mais famosos, então salve... Ah, e é sempre o último, né? Por que será que é sempre o último? Ouvi o vídeo para não esquecer o nome dele. Salva o vídeo. Depois, Tubers983. Conhecido por colocar jump scares e outros teleportes bizarros no Meep City. Esse é um invasor lendário. C00LKid. O cara que colocou músicas e desenhos bizarros no Work at a Pizza Place e no Prison Life. Mas ainda bem que ele não fez nada com o meu mapa, o Sun Escape. Já que meu sonho é que as pessoas se divirtam nele em segurança. Elearnate. Um bug acabou deixando ele como administrador do Roblox por um dia. E ele usou isso para colocar itens bizarros no catálogo. Os maiores... Tá, eu não gostei. Eu achei que ele ia mostrar os hacks para nós. Eu achei que ele ia literalmente mostrar. Ele não mostrou, ele só falou quem são os hackers e o que os caras fizeram. E eu não conheço nenhum dos jogos. Então, beleza. Se você conhece, comenta aí. Vamos ver o próximo aqui. Hackers que invadiram Roblox, parte 3. Tubers93 é um hacker conhecido... Ó, é o mesmo que... Caraca, é o mesmo que o outro cara comentou. Ah, o que ele fez, safado? Ele foi responsável por ataques muito pesados ao jogo Meep City. O pior deles foi no dia 29 de fevereiro de 2020. Já tá velho. O hacker adicionou teletransportadores que levavam para vários jogos criados por ele. Um desses era uma versão do game com elementos perturbadores, como uma pinhata do criador do Meep City, que quando batiam nela, saiam sons inapropriados mais de 18. E pra piorar, quando eu clicava em encerrar o jogo, aparecia uma mensagem que impedia de sair. Os outros jogos brincavam com temáticas muito trágicas que nem vale mostrar. A situação ficou tão séria que o criador precisou fechar o Meep City... O que é o Meep City, chat? O que é o Meep City? Ele é tipo um Brookhaven? Ele é tipo a cidade do Brookhaven? Esse aí é verdade, tio? Ah, então. Ele basicamente hackeou a... Ele deve ter hackeado o código fonte do jogo. É um jogo de RP. Brookhaven melhorado. Mais, mais velho. Ah, ele deve ter hackeado o código fonte. E aí ele criou submundos dentro do jogo. Por exemplo, isso aqui que ele criou de não conseguir sair do jogo. Ele deve ter feito algum bug que quando a pessoa ia sair, ela de fato não tava clicando no sair. Ela tava clicando em outra coisa dentro do jogo. Hackeios mais perigosos da existência do Roblox. Conta pra nós. Vai falar do Meep. O S666. E meia, meia, meia não é coisa boa. Bom, esse suposto hacker começou a ser teorizado em 2017. Tem música isso aqui, você vai me dar copyright. Maiores hackers do Roblox. O Roblox. O Roblox. O Roblox é o Leonex. Esse tal de Roblox aí, eu nunca vi não. Roblox. 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 Eleonete. 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 Não é um jogador e sim um terror. Eleonete começou em um dia abril de 2012. Meu público nem era nessa época, irmão. Começou um ataque hacker dele e ataque hacker de verdade. E um ataque hacker que causa muitos problemas. O que ele fez? Roblox colocou uma peça no dia 1 de abril do dia da mentira. Só que em 1 de abril em 2012, Roblox não decidiu colocar uma peça. Roblox. No dia que Roblox deixou de... Pera, não dá, velho. Ó, gente. Vocês já jogaram esse tal de... Roblox. Roblox. Eu nunca joguei esse tal de Roblox. Eu já joguei Roblox, mas Roblox. Eu nunca joguei, não. Ele pega uma peça. Eu não consigo completar. Tem todo vídeo, pô. A cada 2 segundos ele olha e fala... Roblox. Roblox. Eleonete decidiu criar um grupo de hackers para invadir o Roblox para hacker o sistema, mudando o painel do Roblox. Fora também que Elinart colocam dominas de graça. Eleonete e seus grupos também colocaram faces estranhas e bizarras. No Roblox. No Roblox. Tá bom, cara. Vai tomar banho esse tal de Roblox aí. Qual foi o hacker mais perigoso do Roblox? Você nunca ouviu falar dele. Então salve o vídeo agora para não esquecer dele depois. Eu nunca ouvi falar como que você ouviu, então. Pouca gente sabe. Mas o Roblox realmente já foi invadido algumas vezes. E o nome de alguns hackers ficaram muito famosos. Mas você sabe qual foi o mais perigoso deles? Bom, primeiramente, o que todos têm em comum é que nenhum deles conseguiu invadir o meu jogo. O Ford Frontier. Então você consegue entrar lá e se divertir sem problemas. Mas em dois... Vocês sabem que eu sou sincero com vocês, né? Esse arrombadinho aqui que está fazendo esse vídeo, ele só está divulgando o jogo dele, tá? Só para vocês entenderem. Ele não vai falar nada demais. É marketing. O Andy já acertou. Exatamente. É marketing. Ele está divulgando o jogo dele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, eu posso ir lá e criar um jogo dentro de Roblox. E aí eu vou ganhar dinheiro quando vocês jogarem. Música. Top 3 hack mais forte do Blox Fruit. Ah, é o Chile. Em terceiro com o level mais alto. Ih, olha lá. O cara quebrou o level máximo. Isso aqui é real ou mentira? Alto. O de 10. Fruit duple. Ah, isso aqui eu tenho certeza que é real. Porque isso aqui, em qualquer jogo que você tenha coisa rara, dá para fazer. É dupe. Dupe de item. É você pegar o item e aí você descobre uma maneira de ficar duplicando ele. Isso aqui eu tenho certeza que existe. Em segundo, o top global com mais fruta. Lucky Maxxer. Em top 1, sistema de administração e notificação de spam. Caraca, o cara conseguiu invadir para enviar notificação dentro do jogo. O hacker que conmocionou a todo Roblox. Em 2019, um dos jogos mais jogados em todo Roblox sufriu um hacker vacio. O hacker vacio, já que... Então, entendo, entendo. Estás fazendo a mesma coisa que eu, manito. Não, não, não. Eu estou fazendo este vídeo. Por que está fazendo o vídeo igual o meu? Não estou nem aí, porque o seu já está postado. Estou fazendo o mesmo vídeo. Não vai fazer o vídeo dentro do meu vídeo. Eu estou fazendo este vídeo. Maiores hackers do Roblox. Ele está querendo copiar meu vídeo, só porque ele fez antes? John Doe. John Doe. Um jogador que diz em 2017 que iria acabar com Roblox. Deixando as pessoas com medo. Vocês não podem colocar um tradutor que saiba falar Roblox. 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 Você jogou Roblox? E jogadores não estavam mais jogando Roblox. Roblox. Ele atacou o Prison Life. O que ele fez no Prison Life? Usando comandos e deixando o Prison Life pouca pessoas. Pessoas se chocaram com ele. Meu Deus, cara. Mas tu não sabe digitar também, cara. Tu usa IA para fazer o texto. E tu não consegue nem usar IA direito para escrever seu animal. Os hackers mais perigosos do Roblox. A Girl Jennifer, mais conhecida como Jenna, é basicamente uma hacker que basicamente ela ameaçava hackear todas as meninas do Roblox no dia 7 e... Sororidade. Sororidade. Direitos iguais. Ela falou o quê? Vou ficar hackeando só os meninos? Não. Vamos desenvolver hacker para as meninas também. Sororidade, chat. Sororidade. Ela é famosa? Dia 8 de fevereiro, tá bom? E muitos jogadores ficaram com medo na época e tal de estarem sendo hackeados, tá bom? Pois muitos jogadores tinham acreditado nessa notícia de que a Jenna iria hackear o Roblox. Inclusive, eu até já gravei um vídeo no canal sobre. Só que quando chegou o dia 7 e dia 8 de fevereiro, absolutamente nada aconteceu, tá bom? E basicamente, esse ataque hacker da Jenna era totalmente falso, tá bom? Me segue aí para mais vídeos... Tá bom? Tá bom? Eu gostei dele. Tá bom? Tá bom? Os maiores hackers do Roblox... Tá bom. ...boatos ocorreram que eles fariam um ataque em massa contra Roblox no dia 18 de março de 2017. A verdadeira história foi que ambas as contas eram contas de testes criadas no início do Roblox. Eram usadas por administradores para observar a experiência dos jogadores de Roblox com o game. 1x1x1x1 foi um player que entrou no jogo em meados de 2009 ou 2010. Ele foi banido em 2002 por razões desconhecidas. Todos acharam que esse cara era um hacker e que faltaria a qualquer momento. A verdade é que ele descobriu uma forma de injetar scripts no jogo e acabou que um cara reportou ele e ele foi banido. Greg foi um cara que teve participação em um grande lag de emails de contas do Roblox. Logo após, a conta foi vendida no site Vermillion. As pessoas acreditavam que ele realizaria um ataque hacker no dia 24 de março de 2017. Alguns dias depois do John Doe. Os maiores... Poxa, vocês sabiam disso? Que existe um mercado de venda de contas do Roblox? Eu soube disso. Lembram quando eu joguei aquele jogo do Pet Simulator aqui na live? Eu fui descobrir que existia um mercado de venda de coisas dentro do Roblox depois daquele jogo. Porque lembram que um menino... Quem tava aqui na época que eu joguei aquele jogo? Quem tava aqui na época que eu joguei aquele jogo do Pet Simulator? Lembram que eu fiz um amigo que era um cara da minha idade, de 20 e poucos anos, que era super viciado no jogo? Ele joga até hoje. O nome dele é John. Eu tenho ele no Discord até hoje. E ele é viciado. Ele é viciado. O cara tem 25 anos de idade e é viciado no Pet Simulator. Ele gasta 3, 4 mil reais por mês no Pet Simulator. E aí, um dia eu tava conversando com ele, off-stream, fora da live. E ele me contou que existe um mercado de compra e venda de diamante dentro do jogo, dessas coisas. Só que, tipo assim, eu sei disso, chat, porque eu gosto de jogar jogos. Vocês me conheceram jogando Roblox, mas eu jogava jogos, tipo, que vocês não vão conhecer. Mas Tibia, Ragnarok, Mu Online. Uns jogos diferentes que a gente chama de MMO. Que você tem que ficar tipo o Blox Fritz. Você tem que pegar o melhor item, você tem que pegar o melhor poder. E dentro desses jogos, já existiam mercados pra você comprar e vender itens. Só que eu nunca imaginei que dentro do Roblox, que é uma plataforma destinada a um público mais novo, teria um mercado pra vender coisa. E esse foi o ataque hacker que aconteceu no Roblox. No dia 1 de janeiro, no primeiro dia do ano, muitas pessoas disseram que o Roblox iria ser hackeado. Que os servidores iriam cair, que seria o fim do Roblox. Alguns youtubers fizeram até live sobre isso. Mas será que realmente aconteceu alguma coisa dentro do jogo? Eu vou te mostrar agora o mapa onde um dos maiores hackers do Roblox esteve. Mas antes de te mostrar, eu tenho um desafio pra você. Eu duvido você escrever aqui no canal usando o dedo mindinho. E a primeira... Você quer que eu me inscreva usando o dedo mindinho, né? Ó, toma meu dedo mindinho. Me inscrevi, chat. Se inscrever, se inscreve. Pode se inscrever, se inscreve no meu. Pronto, me inscrevi usando o dedo mindinho. Uma coisa que acontece quando você entende o mapa, é essa mensagem de erro. E esse mapa aqui é o mapa de investigação. Existe uma lenda dentro do Roblox que foi feita uma entrevista nesse local. Quer descobrir mais sobre essa lenda e sobre um dos maiores hackers do Roblox? Assista o vídeo do comentário fixado. O cara tá farmando, tá farmando, viu, em cima de nós, né? Olha aí, que safado. Nós tá farmando em cima dele, mas ele tá farmando em cima de nós. Eu lá vou clicar pra ver o vídeo. Eu queria que você mostrasse, né? Já não gostei. Odeio vídeo. Odeio vídeo assim. Odeio esse tipinho de vídeo. Ai, pra você saber o que aconteceu, clica aí embaixo e vamos pra parte 2. Não, eu quero que você me mostre na parte 1. Aí depois você faz a parte 2 mostrando mais, seu safado. Eu e meu amigo ia gravar um vídeo. Até que, do nada apareceu um hacker. E ficou mandando coisas estranhas. Tipo isso. E isso. E o hacker ainda ficou voando pelo mapa. Isso é legal. Aí eu falei para ele que ele ia perder a conta se continuar se mandando aquelas coisas. Ele tá voando, olha lá, ele tá voando. Isso aqui é legal. Se vocês puderem denunciar a conta dele, eu agradeço. Vou denunciar, pode deixar. Trem bala, não vou denunciar não. Tá maluco que eu vou denunciar o trem bala do RJ, irmão? Tá louco, eu tenho amor na minha vida. Você tá doido que eu vou denunciar o trem bala do RJ? Se ele fosse o trem bala de Minas Gerais, quem sabe eu denunciava. Mas trem bala do RJ? Tu acha que eu vou mexer com o trem bala do RJ? Você tá maluco que eu vou mexer com o trem bala do RJ, irmão? Deixa o trem bala do RJ aí. Os hackers voltaram para o Roblox. Vocês sabem que no começo de 2023, o Roblox lançou oficialmente o seu mais novo antítio, o ByFront. E nunca funcionou. E pra ajudar ainda mais, no fim de 2023, a empresa de hacks mais famosa do Roblox, o Synapse, anunciou que estaria trabalhando para o Roblox agora pra ajudar contra os hackers. Só que nessa semana, um hacker conhecido da comunidade de chiques do Roblox criou um programa que consegue burlar o antichique e está oferecendo o serviço em troca de dinheiro. Se isso não for corrigido de forma rápida, os hackers podem se espalhar novamente pelo Roblox. Mesmo sendo algo bem difícil de acontecer, é completamente possível. O Roblox é o melhor antichique do mundo, mas sempre vai ter uma brecha. Eu acho que o correto que o Roblox deveria fazer é igual o Valorant, que bana o jogador de acordo com o seu hardware. Ou seja, pra pessoa banida jogar de novo em outra conta, tem que mudar de PC ou de celular. Bom, por enquanto tá de boa, mas nunca se sabe no futuro, já que isso aí é muito difícil. O cara usa um VPN ali, chat, que é tipo assim, pra mascarar a rede dele, ele consegue acessar de novo. Não muda nada esse de banir via hardware. Tanto que o Valorant, que eu não sei se vocês jogam, se vocês conhecem o jogo, tem muito problema. E todo mundo que joga reclama do antichique. Hum. Cara, chat. Chet, eu já contei pra vocês sobre esse negócio, o Vanguard do Valorant é um lixo. Então, todo mundo fala isso. Vocês já sabem. Chet, eu já expliquei pra vocês do que é um canal dark, né? Que é uma pessoa que ganha dinheiro no YouTube. Só que, tipo assim, ele cria o vídeo dele todo com IA. Como assim com IA? Ele faz o roteiro lá no chat GPT, sei lá onde. Joga pra um programinha. Aí o programinha vai, faz a narração, faz as imagens, faz tudo. Isso aqui é claramente um vídeo de canal dark, canal que, tipo, o cara não mostra a cara, mas tá ganhando dinheiro produzindo conteúdo. Só que, mano, por que que os caras não pagam pelo menos uma IA de dublagem? Usa do que é picante, cara, não sei. Usa uma IA que a dublagem lê corretamente, cara. Por que que vocês usam essas IA pod que lê tudo errado? É a do Rabalax lá, a do Pizarai aqui. Usa uma IA decente, irmão. Eles exportavam para o jogo dele. Exportavam. Não, mas aqui também é erro de português. Telesportavam. Aí também não tem como que o pai armam. E era tudo vermelho. E no fundo tinham músicas macabras. E além disso, tudo join today. Criou um... Tudo join today. O do CapCut também é podre, tio. Ah, então paga um, pô. 4,99 e tu compra uma IA de voz, cara. Grupo de hackers. Eu não quero mais ver isso. Qual foi o hacker mais... Esse aqui, ó, tipo esse. Qual foi o... Isso aqui, ele paga, tá? Provavelmente ele tá pagando um programinha bom. O hacker mais perigoso do Roblox... Ele não tá nem usando um vídeo de Roblox. Ele tá usando vídeo que faz prender a atenção da pessoa pra pessoa não pular o vídeo. Você nunca ouviu falar dele. Então salve o vídeo agora. Ele já viu isso. Ah, mano. Que salto vídeo, meu? Olá, sejam bem-vindos por aqui. Esse vídeo é um alerta para... Quem joga Brocaven? Se você não está entendendo nada, eu vou explicar direitinho. Explica, explica direitinho. Recentemente surgiu um novo... Recentemente... Recorder do Brocaven, chamada... Recorder do Brocaven. Brocaven. Você joga esse jogo aí, sete? Brocaven? Quem joga o Brocaven? Brocaven, hein? Brocaven. Mas esse aí tá certo. Tem que ir atrás mesmo. Tá o Web namorando, tem que ir atrás mesmo desse safado. Não é pra Web namorar, não. Para irritar e atormentar. Mas isso aí é a Amy Scarlett. Isso aí não é o hacker, é a Amy Scarlett, pô. Qualquer vídeo da Amy Scarlett, ela faz isso. Então ela pega quem tá a Web namorando e vai lá encher o saco. Isso aí não é o hacker. Isso aí o nome não é Error444. É Amy Scarlett o nome disso aí, minha filha. Ele tem uma scan de uma. Criatura da Fundação SCP-807. Pois esse é o perfil dele. Entendi. E também... Ele tem uma conta no TikTok. Do mesmo nome do net. Entendi. Roblox. Ó, vou contar o plot twist pra vocês. A própria pessoa que tá fazendo esse vídeo aqui é o próprio dono da conta, tá? Só pra avisar vocês. Porque ele tá divulgando o perfil da pessoa. Ou seja, ela faz o vídeo falando sobre o hacker e ela também é o hacker. Ou seja, ela ganha dinheiro em duas fontes. Inteligente, chat. No mínimo inteligente. Não, vamos bater palma. No mínimo inteligente. Porque ela cria conteúdo pros dois canais dela. Inteligente. Gostei, viu, Laurinha? Te peguei no pulo, Laurinha. Te peguei no pulo, Laurinha. Quem é o hacker que baneu o perfil da MC Pipoquinha e por que ele... Mas aí esse aqui não é o hacker. Esse aqui é o benfeitor, pô. Baneu o perfil da Pipoquinha... Desculpa, Pipoquinha. Tem nada contra tu. Mas aí... Caralho, que o MC Pipoquinha, irmão. Imagina... Chete, imagina comigo o seguinte. Imagina o seguinte. Você é uma pessoa super dotada. O que é uma pessoa super dotada? Eu sei todas as músicas dela. Que orgulho pra sua família, viu, Cauê? Você é o orgulho da sua família, viu, Cauê? Sabendo todas as músicas da Pipoquinha. Meu Deus. Na festa de Natal, deve ser um orgulho. A sua tia chega... Não, porque o meu filho de 15 anos acabou de se formar em medicina. Aí chega o seu tio... Não, porque o meu filho de 14 anos acabou de se tornar jogador da seleção brasileira. Aí chega a mãe do Cauê. Ah, o meu filho sabe todas as músicas da MC Pipoquinha. Na cena de Natal, você é o orgulho da família, Cauê. Calma aí, calma aí. Ó, tamo encerrando esse vídeo. Se você quiser ver depois do Smurfzinho do 100 Hackers, deixa o seu like aí. Volta no canal. E é isso. Um beijo pra você. Até o próximo. Meu Deus, eu vou editar o vídeo em 30 minutos. Jesus, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Beijo e tchau. Tchau.